Abertura Abertura Thailand O que é o que é o que é o que é o que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? Ela é o que ela é, e ela é o que ela é, e ela é o que ela é, e ela é o que ela é. A top 5 contestants vying for the Covenant Title of Queen of the Universe 2000. Contestant number 9, Miss Indonesia. Number 9, Miss Indonesia. Contestant number 11, Mexico. Contestant number 16, Philippines. Number 20, Miss Taiwan. And contestant number 21, Holland. And contestant number 21, Holland. Miss Thailand, if you found a genie in a bottle, and you're granted one wish, what would be this wish, and why? Subscribe and subscribe. If I see a genie in a crowd, I'm fine. And I'll give it a 100%. And I'll give it a 100%. I'm fine. I wanna share with you on the Worldwide Unit solution. If I even have a genie, I wanna set a net. Eu gostaria de fazer algo, não gostaria de fazer algo, não gostaria de fazer algo. Eu gostaria de ser minha própria vida. Eu gostaria de ser minha vida. Eu gostaria de ser feliz. Obrigada. Eu gostaria de ser feliz. 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 Número 20, que é Taiwan. Taiwan, a U.S. A U.S. Absolutamente bonita. Eu nunca vi uma espécie de humilha dessa pessoa. A U.S. Senhoras e senhores, o terceiro é a número 16, A U.S. Aplausos 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 Ap Skyns Aplausos Applicado Aplausos Aplausos Oh Miss Indonesia e Hisaila, can you step a little bit forward? Number 9! First runner-up is Miss Indonesia! 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 Miss Indonesia utilizes Nikita-bencherme! Miss Indonesia utilizes Whoa!! Miss Indonesia in Thailand and the island is korean! It's korean. Thank you! Obrigado.